A questão do abraço, gente, é uma questão também já foi estudada cientificamente, é fisiológico, tá? E os pesquisadores já provaram que quando você abraça uma pessoa, você libera o hormônio que é produzido aqui na glândula pituitária, que é a ocitocina. A ocitocina é o famoso hormônio do amor. Esse hormônio é o que a mulher, por exemplo, quando ela dá à luz, ela libera para poder o que? Produzir o leite, tá? E faz com que a mulher também, ela se predisponha a amar aquele serzinho que nasceu. Então, quer dizer, quando você abraça, você libera esse hormônio e libera também, faria, neurotransmissores muito importantes, que é a endorfina e a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é ligado aqui ao humor, tá? Porque a gente sabe que os neurônios, eles não encostam no outro para poder transmitir essas sensações, precisa do leite do transmissor. E a dopamina, ela faz o quê? O carreamento do humor, quer dizer, a pessoa tem um bom humor. E a endorfina, ela age como? Ela vai agir no bem-estar da pessoa, na alegria, no prazer e melhor o quê? O estado geral da pessoa na questão do sistema imunológico, tá? Então, quer dizer, a endorfina e a dopamina são muito importantes. E quando você abraça, você está liberando aquilo. Fernando, e também os benefícios é para quem abraça e para quem recebe. Para quem abraça e para quem recebe, faria. O efeito é o mesmo para os dois. Exato, e tem até uma autora, uma escritora e psicoterapeuta também americana, que é a Virginia Satir, ela morreu em 1988 e ela estudou muito sobre o abraço, tá? E ela mostrava o seguinte, que quando a pessoa dá quatro abraços, aquilo ali é o suficiente para ela se manter. Oito abraços é para ela o quê? Estar bem com ela mesmo. E para a pessoa crescer, ela precisa de dar dois abraços, para ela crescer como pessoa. Olha só, interessante. Então é muito importante o abraço, tá certo, Farid? E que também é uma questão, está tudo envolvido com gentileza. O abraço, podemos dizer que o abraço é o hormônio do amor? Seria isso? Ele libera o hormônio do amor, que é o citocina, tá? Então, por isso que o abraço, ele faz parte, a pessoa quando ela vai, por exemplo, ter um relacionamento com o cônjuge, conjugar alguma coisa, naturalmente o abraço faz parte de todo esse conjunto. Eu até observando o texto aqui da escritora Natália Fará, Fernando, que ela colocou o seguinte, que os pesquisadores analisaram tudo isso e dizem que, inclusive, reduz o medo e livra as pessoas da ansiedade. Exatamente, justamente por causa dos neurotransmissores que liberam, que é a endorfina e a dopamina, tá? A endorfina, por exemplo, ela ajuda o quê? Diminuir o estresse, diminuir o quê? Diminuir o cansaço, tá? A pessoa fica menos estressada e fica com menos medo. Por quê? Porque o medo do faria, ele está intimamente ligado com a ansiedade, tá? Então, quando você abraça, é como se você estivesse protegendo a pessoa, tá? E a hora que libera a endorfina, o que acontece? A pessoa se sente o quê? Confortável, sem medo. Por quê? Porque diminui a ansiedade. Interessante. Eu estou observando também, nesse texto dela, ela fala o seguinte, um contato físico que reduz o estresse que você está comentando com a gente, ajuda casais, em situações complicadas, é aquele abraço, aquela coisa toda, né? Vai embora. Segurança aos mais novos, às crianças, e transfere energias. Exato. É o que nós estamos falando aqui. O abraço, ele é tudo isso, é esse aconchego. Quando você abraça um filho, você está transmitindo para aquele filho segurança. Quando você abraça um cônjuge, você está transmitindo para ele o quê? Que você ama, que você gosta, aconchego. Porque tem muito homem, viu, Faria? Que não gosta de abraço. Ah, minha mulher é muito melosa. Não, gente, aproveita. Deixa de ser bom. Porque, geralmente, a pessoa que não gosta de muito abraço, é a pessoa mais seca. A pessoa mais... não tem a qualidade de vida boa. Então, o abraço, ele é muito importante na relação pessoal. pessoal, interpessoal. Com certeza. Com certeza. Interessante. Muito interessante mesmo. Falar um pouquinho sobre a questão do abraço. Fazer essa... essa exibição do abraço com o dia da gentileza. E, realmente... É, gentileza gera gentileza. Gera gentileza. Da mesma forma, Faria, que a gente tem que lembrar que violência gera violência também. Então, a gente lembrar que a vida é um eco. Tudo que você passa para o outro, você recebe de volta. Então, lembrar. Procurar a gente... A gente tem que procurar o quê? Trabalhar nossa regra de ouro. O que é a regra de ouro? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Então, é trabalhar dentro da regra de ouro. Ok. Ok. O dia de novembro, portanto, comemorou o Dia Mundial da Gentileza. Nós estamos falando da gentileza e também sobre a questão do abraço, claro, sempre fazendo assim essa junção entre esses dois assuntos importantes. Bom, Fernando, vamos só encerrar aqui, então, o nosso assunto com relação ao Dia Mundial da Gentileza, que foi comemorado no último dia 13 de novembro e junto com o texto da escritora Natália Fará sobre a questão do abraço. Eu estava observando. Ela cita no texto, inclusive, Fernando, aumenta o desejo sexual. A pessoa se sente mais sexy dando o abraço ali? Eu faria de fato. Por quê? Porque o abraço é o prelúdio. Você está entendendo? Quer dizer, não está ligado a, vamos dizer assim, a uma libertinagem. Mas é uma coisa respeitosa, mas é um prelúdio para o início de um relacionamento. Então, por quê? E nós falamos anteriormente. É o aquecimento. Então, no abraço e no beijo, a pessoa começa a liberar a tal docitocina, que é esse hormônio do amor. E esse hormônio, ele predispõe a pessoa para realizar o quê? O hábito sexual, que vai culminar ali na sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. Ou seja, são as famosas preliminares, né? Exatamente. Vem pelo abraço, aquela coisa toda e tal. Porque se não tem, é difícil, né? É difícil, Faria. Então, o ser humano, ele precisa do abraço justamente também nisso a tudo. Aí isso aí vai ajudar. É uma coisa fantástica. E é muito importante, você é o que ele está falando aqui, Fernando, não confundir o abraço com sacanagem. Exatamente. E tem aqueles aproveitadores também, que abraçam e aí... Não é isso. O abraço é uma coisa respeitosa, que a gente vai... E é uma forma também de faria, de você reconhecer o quê? O apreço que você tem por aquela pessoa. Isso aí também é um ato social também, o abraço. Então, é importante a pessoa utilizar o abraço. E o abraço é essa forma de se relacionar, que dá um prazer muito grande para as pessoas que utilizam dele. O povo brasileiro já pratica muito essa questão da palavra. Pratica. A gente vê outros países aí que o estadual mal pega na mão. E outros países também que se abraçam com isso. Mas o povo brasileiro é um povo que gosta de abraçar. Gosta de abraçar, viu? Nesse ponto, o brasileiro está na frente de muitos países do primeiro mundo. Então, gosta de abraçar, isso é muito bom. O povo americano é uma pessoa mais... Mais reservada, né? Eles abraçam, mas na intimidade, quando eles têm liberdade com a outra pessoa. Geralmente, é mais dentro da família. Exato, dentro da família, entre os casais. Eles se abraçam. Agora, não é igual no Brasil que você chega num barzinho, conhece as pessoas, já vai abraçando todo mundo ali, mesmo sem ter nunca visto a pessoa. É abraço, beijinho. Quer dizer, o Brasil sempre exagera um pouquinho nas coisas.